Fala, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Elton. Vamos para mais uma aula? Hoje nós vamos falar sobre o futsal, ou também conhecido como futebol de salão. Bom, pessoal, nós vamos saber um pouquinho da sua origem, quem o criou, o conceito desse esporte muito praticado mundialmente, tá, pessoal? E onde nós somos uma grande potência no futebol de salão, tá? Primeiramente, o que nós temos que saber? Um pouquinho do que o futebol de salão. O futebol de salão, ele é um esporte muito semelhante ao futebol de campo, mas ele tem algumas regras específicas dele, né? Por exemplo, onde ele é jogado, a quantidade de jogador, algumas regras dos fundamentos táticos, né? Então, nós temos uma semelhança com o futebol de campo, mas ele tem algumas regras específicas, tá? Bom, pessoal, quem criou, né, em 1930, um uruguaio chamado Juan Carlos, ele era professor de educação física na Associação de Moços, Cristão de Moços. Ele criou o futebol de salão, que naquela época tinha o nome de Windorf Futebol, ou seja, futebol do interior, tá? Esse senhor, ele criou o futebol para ser jogado em um ginásio. Ele veio chegar no Brasil em 1935, tá? Quando chegou no Brasil, ele já veio, já foi modificado o nome, foi começar a chamar de futebol de salão, tá? Mas nós podemos chamar de futsal ou futebol de salão. Quando chegou no Brasil, ele teve algumas alterações. Por exemplo, ele era jogado com sete jogadores, tá? Hoje, ele é jogado com cinco jogadores, um goleiro e quatro atletas de linha, tá? Em 1954, pessoal, foi criada a primeira federação brasileira de futebol de salão, ou futsal, tá? Que foi no Rio de Janeiro e, com isso, foi fazendo, né, foi caracterizando o futsal, foi colocando regras, tá? E nos anos seguintes foram surgindo outras federações e até que a federação de futsal, ela foi filiada a FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol de Campo, né? Então, eles trabalham em conjunto. Hoje, nós temos muitos campeonatos, tá? Muitos campeonatos e temos também outras federações que produzem esses campeonatos. Nós temos a Associação Mundial de Futsal, a AMF também, que junto com a Confederação Brasileira de Futebol de Salão, que é ligada à FIFA, produzem esses campeonatos, tá bom? Bom, pessoal, hoje o Brasil tem um celeiro muito grande de jogador de futsal. Já foi considerado a melhor seleção do mundo. Tivemos jogadores excepcionais, como o Falcão, tá? E isso, cada dia vem crescendo mais a difusão, né, do futebol de salão pelo mundo. Bom, pessoal, o futebol de salão, vamos falar um pouquinho. Primeiro, o futebol de salão, qual que é a função dele? Fazer gol, né? Como futebol de campo, é fazer o máximo de gol possível e sofrer o menos possível para ganhar uma partida. A duração de uma partida é 40 minutos, ou dois tempos de 20, tá? Com um intervalo de 10 minutos. O futebol de salão, ele recolhe os mesmos fundamentos do futebol de campo. O chute, o passe, o drible, o cabeceio, o lançamento, a defesa. Então, os fundamentos são muito parecidos, tá? E além do futebol de salão, ele tem, né, como eu disse, 5 jogadores atualmente. Em uma partida é utilizado 5 jogadores. Um goleiro e 4 de linha, tá? E nós temos jogadores reservas, treinadores, né? Além disso, há dois árbitros, um auxiliar e um principal, tá? Cronometriza, porque se a bola sai, o jogo é paralisado, não é corrido, tá? Então, temos esses dois árbitros e uma pessoa que marca o tempo, tá? Ele controla o jogo. Se encerrou o jogo, ele avisou árbitro, então é ele que toma essa parte de marcar o tempo. Não é igual ao futebol de campo, que o juiz fica com essa função também, tá? No futsal, nós temos alguns fundamentos táticos e técnicos, né? E temos algumas regras. Primeiro, a mesma régua de futebol de campo. Não pode pôr a mão na bola do jogador de linha, somente o goleiro, tá? O jogador, se cometer falta, ele vai ser penalizado. Cartão amarelo, cartão vermelho. A única diferença é o quê? No futebol de campo, você ganha dois cartões amarelos e você ganha o vermelho. No futsal, são três cartões amarelos pra você receber o vermelho. As faltas cometidas, tá? Pode ser agressão física, verbal ou mesmo tocar a mão na bola. Não há impedimento no futsal, tá? No futebol de campo, há esse impedimento. No futsal, não tem impedimento, tá? E, por sua vez, as cobranças de faltas são semelhantes ao futebol de campo. Escanteio, tiro de meta, arremesso. A única coisa é que o lateral é feito com a bola no chão e com os pés, tá? Como eu falei, o futsal, ele possui cinco jogadores, tá? Onde temos um goleiro, temos os fixos e os pivôs, tá? O fixo, nós podemos chamar de zagueiro, tá? Que é a mesma função, e o pivô, os atacantes. E o goleiro, a mesma função do goleiro de campo, tá? E lembrando que o goleiro pode sair da área, só não pode coçar com a mão fora da área, só com os pés, tá? E no futsal, pessoal, não tem um limite de substituição, tá? Pode ser substituído quantas vezes quiser. No futebol de campo, né? Eram três, agora são cinco, tá? Substituição. No futebol de salão, não. Você pode substituir quantas vezes você quiser. Pessoal, onde é praticado? A quadra futsal, ela mede em torno de comprimento. De 24 a 42, depende do local que você tá, tá? E largura de 15 a 22 metros. Pessoal, por que tem essa diferença de tamanho? Por exemplo, em uma escola, a quadra não tem pra ser oficial 42 metros. Faz ela mais curta. Então, ela pode chegar até 24 metros, tá? Então, isso varia muito de local. O oficial é 42 por 22, tá? O piso. Piso de alvenaria, emborrachado. Algumas quadras ainda são pisos de madeira, mas já foram tirados por falta, muitas vezes, de uma assistência, de um cuidado, sofrer acidentes, né? O piso vai ficando velho, aí quando vai jogar, sofre um acidente. E por isso que eles retiraram o piso de madeira, e hoje só alvenaria, né? Só cimento com tinta emborrachada, ok? As quadras podem ser cobertas ou abertas. As quadras oficiais são todas cobertas, tá? Mas em alguns ambientes encontramos ainda a quadra descoberta, ok? Pessoal, deixei aqui pra vocês uma frase que eu gosto muito do Sócrates. É costume de um tolo, quando erra, queixar-se dos outros. É costume de um sábio queixar-se de si mesmo. Pessoal, se nós fazemos uma coisa errada, não vamos jogar a culpa nos outros. Vamos assumir o nosso erro e aprender com ele, ok? Um abraço, até a próxima aula, hein?